Jovem Pan continua nas ruas, acompanhando a vacinação aqui na capital paulista. A repórter Beatriz Manfredini traz as últimas informações. Quem pode se vacinar hoje aqui em São Paulo, hein, Beatriz? Tiago, hoje é o dia das pessoas que têm 31 anos se vacinarem contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Mais de 150 mil pessoas de acordo com a Prefeitura. Como a gente está acostumado a ver, tem muita fila também hoje nos postos aqui da capital paulista. Eu percorri alguns deles e todos registrando fila desde as primeiras horas da manhã, por volta das 6 horas. Já tinha gente na fila esperando, então, para ser imunizado contra a Covid-19. Eu estou neste momento na UBS Moca 1 e aqui não é diferente. Também tem muita gente na fila esperando essa vacina. Amanhã o calendário continua, para quem tem 30 anos, também mais de 150 mil pessoas. E no sábado acontece a repescagem para pessoas entre 34 e 30 anos. Então, quem não conseguiu ir durante a semana, pode ir no sábado. Todos os postos de vacinação estão funcionando normalmente. As UBSs abrem às 7 horas da manhã, né, funcionam até 7 horas da noite. E os postos volantes, drive-thrus, megapostos, eles funcionam entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. É importante a gente lembrar também que qualquer pessoa pode ir em qualquer dia tomar a segunda dose. Muita gente não compareceu para fazer esse reforço da imunização e não tem dia exato. Pode ir até um posto de vacinação pedir, então, pela segunda dose. De acordo com o prefeito aqui de São Paulo, o Ricardo Nunes, a gente deve terminar essa semana com pelo menos 80% da população adulta, com mais de 18 anos, portanto, vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o filômetro da prefeitura, dois postos de vacinação, neste momento, estão aguardando abastecimento. Ou seja, estão sem vacina lá no Capão Redondo. É o UBS Jardim Maracá e também é o UBS Parque Engenho 2. Essas duas UBS amanheceram sem doses e estão aguardando abastecimento. A prefeitura diz que faz um remanejamento com os outros postos de vacinação para, então, contemplar e deixar doses em todos eles.